A festa é boa A festa é boa A festa é boa Todo mundo animado Só você aí parado E eu aqui, meu bem tão só Moreno, tô louquinha, tô doidinha Por um bem e um chamego E um xodó Moreno, tô louquinha, tô doidinha Por um bem e um chamego E um xodó Assim, benzinho Só no passo bem curtinho Eu vou te fazer gamar Assim, benzinho Só no passo bem curtinho Eu vou te fazer gamar Assim, benzinho Só no passo bem curtinho Eu vou te fazer gamar Assim, benzinho Só no passo bem curtinho Eu vou te fazer gamar Desce um vestido tão gostoso, meu bem-vindo Se me der um bom carinho, você hoje vai provar Desce um vestido tão gostoso, meu bem-vindo Se me der um bom carinho, você hoje vai provar Assim, bem-vindo Só me faço bem curtinho, eu vou te fazer gamar Assim, bem-vindo Só me faço bem curtinho, eu vou te fazer gamar Assim, bem-vindo Só me faço bem curtinho, eu vou te fazer gamar Assim, bem-vindo Só me faço bem curtinho, eu vou te fazer gamar Transcrição e Legendas Pedro Negri